Perfeita filha do Zé do Caixão, só se for a sua mãe. E hoje eu tô belíssima, ó. Ai, tô com ódio. Eu tenho um ódio dessa peruca que eu gastei horrores, ó. Pronto, penteei. Não, deixa eu pentear direito, vou pentear direito. Ah, eu vou pentear bem direitinho, deixar ela bem do jeitinho que eu gosto. Que eu gosto dela assim, bem arrumadinha. Vou passar aqui, tem que passar assim, ó. Passar assim, ó. Passar ela assim. Ódio! Passar assim, com ódio. E aí você coloca ela. Outra coisa, né? Meu Deus do céu! Puta que pariu! Belíssima! Outra coisa, você vai customizando. Conforme você quer. Ó... Ó... Tava ruim. Agora parece que piorou. Eu espero que você entenda. Ó... Pronta pra sair os bloquinhos. Vamos! E os vizinhos aqui tão doidos, ó. O que você não vê, é que as outras mentem. Eu tô dizendo a verdade na tua frente. Fecha bem, não é maldade. É que tem tanta gentilina na cidade. E vamos te esbrouchar. Eu tô só olhando esse sobrevivente se metendo aqui na minha floresta. Pior que eu falei que eu queria pegar os streams, essa aqui é a única que não divulgava nenhum canal nem nada Mas é a que deu mole, vou fazer o que? E o povo fica se divulgando no nick de sobrevivente Esses aqui que eu quero ser os primeiros a matar Menina foi Menina foi, a pior coisa que eu fiz foi isso aqui Ativar, eu fui ativar a armadilha achando que ia melhorar Menina do céu Mulher você é doida Ficar gemendo aqui na minha cara Enquanto isso eles vão fazendo né Enquanto isso eles vão fazendo Ai vai se lascar, na verdade deixa eu me confugir porque assim eu tô numa posição aqui que tá meio desconfortável Vou colocar essa menina aqui Vou colocar uma armadilha aqui Uma outra armadilha aqui O vagabundo lá já terminou babado Fica abaixada aí que talvez eu não te veja Fica abaixada aí que talvez eu não te veja Fica abaixada aí que talvez eu não te veja Fica abaixada aí que talvez eu não te veja Fica abaixada aí que 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 eu não te veja E não vai me chamar de tunneladora não Fica abaixada aí que eu não te vejo É que você é ruim Então eu vou fazer o quê? Você morreu oh sim Já está indo para o Strogo Ela já está no Strogo Esse vai gastar palas Mas esse aqui é babado Não, esse eu vou querer nesse Acho que eu vou nesse sim Não, não vou nesse não Já vou fazer outra coisa lá Porque o povo já deve estar fazendo Ai, ai O povo já deve estar terminando Dois geradores O povo já saiu correndo Calma minha gente Eu não vou fazer nada não Eu não vou fazer nada com vocês não Meus negócios Agacha aí moleque Talvez eu não vá te ver Cadê a puta? Eu assisti só os O sussurro dela Velhote do caralho Velhote da porra Essa merda Essa merda desse velho Porra Tem que morrer Essa merda Vem aqui logo Eu vou te pôr aqui em cima Já que você estava aqui perto Acho que eu vou te pôr aqui em cima Eita Falta só um Menina, esse aqui já está prestes a acabar Esse aqui já está prestes a acabar E eu não consigo bater E eu não consigo bater nessa merda Mulher Mulher da besta Cadê a menina? Cadê a menina? Tem tempo Você tem coisa que você fica imune ao primeiro ataque Né menino? Velho bonito Desce Velho bonito Esse Meu velho Enquanto isso a mulher ela está recuperada Pronto Esse aqui agora chega né? Chega de você garoto chato Será que tem D.S? Tem um D.S Meu Deus Já vão sair Puta merda Acho que vão deixar o velho Viu? Eu acho que vão deixar o velho Não vão pegar não O velho morre Meu Deus do céu Ele é Será que ele é uma isca? Oh meu amor Você não Não derrubou a Palette Era para ter derrubado Viu? Misericórdia Ah já Achei a Hatch Vamos ver se essa gostosa Vai derrubar a Palette Agora Ela é lenta Eu não gosto dessa bruxa Porque ela é lenta É Não gosto dessa Ela é lenta Acho que eu não vou levar Não vou levar ela ainda não Vou deixar ela aqui Olha Quem é que vai ajudar ela Será que ela vai ir para a Hatch? Ela vai conseguir se arrastar até a Hatch Eu sei onde está a Hatch Ah meu Deus A mulher está aqui Conseguiram todo mundo escapar Amém Foi bem Foi bem Foi bem Os pontinhos Eles escaparam Olha o nível deles Eles eram muito mais Não é que você é ruim Que péssima gata Mas só que esse aqui Eu realmente estava Estava distraída Meu amor Calma lá garoto Você também não Não chega já chegando assim no jogo De uma vez Calma lá Calma lá